Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre top 5 produtos favoritos e hoje vamos falar sobre top 5 concilas baratos. Eu já tenho feito alguns vídeos destes tipo top 5 sérios e hoje vamos falar de concilas baratos, até porque vocês me têm pedido para eu falar sobre concilas baratos e é disso que vamos falar hoje. Quero desde já começar por pedir desculpas por não ter postado nenhum vídeo durante as últimas duas semanas. Algumas pessoas mandaram uma mensagem e perguntaram porquê que eu estava desaparecida. Eu disse realmente no último vídeo que iria, se calhar, postar vídeos com menos frequência por causa das obras que estava a ter aqui em casa, aliás ainda estou a ter, mas realmente a coisa ficou muito mais negra do que alguma vez imaginei. Não imaginava que fosse tornar-se o caos que se tornou. Claramente fui ingénua e não sabia nada sobre obras. Havia coisas por todo lado, era impossível mexer no que quer que fosse nesta casa e havia camadas de pó em todo o lado. Literalmente até a Ginny estava empoeirada. Ela ainda está um bocadinho empoeirada porque eu não lhe consigo dar bem. E eu peço desculpa, fui ingénua. Se eu tivesse noção que as obras iam ser a este ponto, eu tinha gravado vídeos antes das obras começarem. Mas pronto. E portanto vamos já começar com o vídeo de hoje e parar de falar demasiado. Vamos falar dos meus top 5 com sílulas baratos. Vamos começar. Ora, o primeiro que eu quero falar é o da Maybelline e é o Instant Age Rewind Eraser Dark Circles. Este aqui é super barato. Por acaso não sei se já o podemos comprar nos supermercados, que é onde se vende a Maybelline em Portugal, mas sei que podemos mandar a vir. Por acaso este foi uma oferta de uma amiga dos Estados Unidos, mas eu sei que se pode mandar a vir pelo menos da Maquilhália e de outros sítios. Acho que o Filo e o Nigo também tem. Acho, não tenho certeza do preço deste, mas acho que anda abaixo dos 10€. Ele é muito, muito fácil de espalhar e super fininho. É uma textura muito líquida, mais para o líquido do que para o creme, mas muito, muito fininho e super fácil de espalhar, especialmente com a Beauty Blender. Acho fabuloso para espalhar com a Beauty Blender. Tem uma cobertura ligeira à média, mais para o médio, média ligeira, vá. E é bastante iluminador. Não é demasiado iluminador, mas é o suficiente para iluminar. A embalagem é de plástico, não se parte, é transparente, ou seja, podemos ver o produto a desaparecer, portanto sabemos quando é que acaba. E é também daquelas embalagens que vai empurrando o produto para baixo, ou seja, não há qualquer tipo de desperdício deste produto. A única coisa que eu não gosto deste concealer é a esponja, que apesar de ser macia e super fácil para aplicar diretamente debaixo dos olhos, é super não higiênica. E finora em mim. A bactéria, ou as bactérias, devo usar o coletivo neste caso, acumulam-se todas aqui, não há nada de lavar isto, e o produto sai por aqui, portanto quando estamos a aplicar produto na cara, estamos a aplicar bactérias também. Mas na verdade, esta é a única coisa que eu posso queixar deste produto, de resto é fabuloso e aconselha toda a gente. De seguida temos o Maybelline Fit Me. Este consegue-se comprar nos supermercados cá. Tem uma vantagem fabulosa, que é, para além de ser barato, e podemos encontrar em qualquer supermercado, tem montes de tons. Por acaso em Portugal, não sei se tem assim tantos tons, mas eu sei que pelo menos lá fora há N-tons para este corretor, ou seja, vai desde a pele mais clara até à pele mais escura caramel do chocolate. O que é ótimo, porque tem a tendência a haver falta de cores escuras, ou muito escuras, ou muito claras, nos produtos baratos do supermercado. E portanto, acho-se bom que este tenha uma grande variedade. Se calhar eu estou para aqui a dizer que há uma grande variedade, e se calhar em Portugal há pouca variedade. Mas eu sei pelo menos que lá fora há uma grande variedade deste produto, e portanto, se gostarem, podem sempre mandar vir de fora, porque há realmente a hipótese de mandar vir várias cores. Ele é mega, mega, mega hidratante. Este corretor eu aconselho especialmente às pessoas que têm a pele mais seca, ou que têm esta zona dos olhos muito seca. É muito, muito hidratante. Muito fininho. Este é mesmo líquido, líquido, líquido. Não é tão cremoso como o outro anterior. O outro também é pó líquido, mas este é mesmo líquido, líquido. Tem uma cobertura também ligeira, a média. E é também bastante iluminador. Muito, muito fácil de espalhar. Muito hidratante, vários tons. É mesmo muito, muito bom. Também gosto muito. De seguida temos o Collection Lasting Perfection 16 Hour Wear Concealer. E este eu tenho a certeza absoluta que não se vende cá, porque cada vez que eu vou a Londres, compro um destes, ou peço a alguém para me mandar ou para me comprar. Já vou para aí no terceiro, se não estou em erro. É um dos meus corretores favoritos. Mas, este não é tão versátil como os outros dois. Este é um corretor que eu diria que é bom para peles oleosas. Peles secas, ou principalmente peles, até peles mistas, que tenham esta zona debaixo dos olhos bastante seca, não aconselho. Este corretor é bem espesso, mas fácil de espalhar. Este já é uma textura bem mais creme. Mas ele seca. É um bocadinho mais difícil de espalhar. Espalha-se bem também. Eu aconselho, se calhar, o meu Beauty Blender para dissolver um bocadinho o produto, porque é um bocadinho mais grosso. Mas também tem muito mais cobertura. É uma cobertura média a total, eu diria. O que é ótimo para um corretor assim, neste formato. Mas ele seca muito. Eu sinto que este corretor não é daqueles que, se nós aplicarmos o corretor e não aplicarmos pó, começa logo a enrugar. Não. Eu sinto que se não aplicarmos pó por cima deste corretor, o que se deve aplicar sempre na mesma, mas eu sinto que se não aplicarmos pó por cima deste corretor, ele fixa próprio e seca. E este corretor, quando fixa, ele fixa. Não sai o dia todo. Mas também tem tendência a pregar-se às zonas secas da pele. E portanto, peles secas, ou peles que aqui sejam mais desidratadas, eu não aconselho. No entanto, para uma pele oleosa, que é uma coisa que dura o dia todo, isto dura mesmo o dia todo, cobre muito bem, ilumina, é fácil de levar na carteira, é mesmo um dos meus corretores favoritos. E como disse, é barato. Pode-se comprar no UK, ou então pode-se mandar a vir do site Boots. De seguida temos o Soap & Glory Key Cast Concealer. Este também é um produto do UK, exclusivo. Soap & Glory é outra marca também do UK, que se pode mandar a vir da Boots, ou pedir a alguém, ou ir lá e comprar. Este UK Cast Concealer é dos melhores para viajar. É também dos mais completos. Eu vou explicar porquê. Porque é, primeiro é muito parecido a um corretor muito caro, que eu adoro, que é o da Bobbi Brown. A textura, cremosa, espessa, mas com grande cobertura. É muito parecida. E o conceito também é parecido. Para quem conhece o corrector, a Bobbi Brown tem o corrector e o concealer. Portanto, o corrector tem o tom para cobrir, portanto, para anular a cor e o concealer é do tom da pele. O Soap & Glory tem a mesma coisa. Abrimos e o primeiro step é... Aliás, é ao contrário. Isto tem duas divisões, basicamente, que é para não estar a confundir ninguém. E as duas divisões são assim. A primeira divisão traz um corrector com o tom mais espesso para anular a olheira e depois traz o concealer do tom da pele. Mais para o mar de lado e para iluminar. Para além de ter um espelho, ter os dois tons super cremosos com boa cobertura, uma cobertura média a total, super fácil de espalhar. E para além do espelho, ainda traz em cima um pozinho, mais um espelho. O pozinho é super fino, translúcido e ainda traz a esponja que caiu no chão, mas traz uma esponja também. E, portanto, eu acho que este produto, para além de ser bom em termos de cobertura e a seleção de cores e o pó também é super fininho, acho que é fabuloso para viajar. Aqui temos tudo o que precisamos. Ou então, para estar na carteira, corretor, concealer, pó e ainda temos dois espelhos e uma esponja. Preciso dizer mais alguma coisa. Por fim, temos também os da Inglot, que são os AMC Cream Concealer. Temos assim em pote, os individuais, ou então pode-se comprar em palete. A Inglot tem este sistema fabuloso de... Nem todos os produtos são fabulosos da Inglot, mas os que são bons são bons. E eles têm este produto que é... Aliás, não é um produto, tem esta gama, este sistema que é o Freedom System. Ou seja, podemos comprar os produtos individualmente, embalagem individual normal, normal packaging, ou podemos comprar em coisinhas, quadradinhos, ou o que for, individuais para montar uma palete. Portanto, específico para maquilhadores ou make-up artists ou profissionais, especificamente. e este concealer não é diferente. Para além de ser bom, pode-se montar uma palete com este concealer. Ou seja, eu tenho um individual, que é meu, que também posso usar em outras pessoas, mas por norma não usei em mim, e foi o primeiro que eu comprei, e depois peguei, como gostei da fórmula, peguei e fui lá construir a minha palete de concealers. É a mesma fórmula, só que eu fiz uma seleção de cores que queria, construí a minha palete, tenho aqui alguns tons escuros, alguns tons médios, muito claros, e aqui os tons espessos para as olheiras e aqui o verde. Portanto, isto é logo o primeiro ponto que eu quero assinalar. Principalmente para profissionais, este correto é para além de ser bom, tem esta opção, ou palete, ou individual. Quanto ao produto em si, é mega cremoso. Aconselho mais para peles mais secas, é mesmo muito cremoso, muito... Sente-se mesmo hidratante. É hidratante, cremoso e rico. Portanto, numa pele oleosa, acaba por ser muito difícil fixá-lo, porque ele fica sempre com aquele aspecto brilhante e quase dewy, que é luminoso, quase. Tem uma cobertura fabulosa e é muito, muito fácil de espalhar. Claro que, lá está, para uma pele oleosa, é muito difícil fixá-lo. Ele tem sempre aquele aspecto luminoso e está sempre gorduroso, quase. O que é ótimo para uma pele seca, porque faz com que acende bem por cima das zonas mais secas e não agarre, não fique cravada às zonas secas. Mas, para pele oleosa, eu não aconselho. No entanto, eu gosto muito deste. Eu, quando estou com a pele assim um bocadinho mais checa, esta zona de baixo dos meus olhos não é totalmente oleosa. Tenho fases em que consigo utilizá-lo, fases em que não consigo. Mas, para usar outras pessoas, eu gosto muito e, portanto, decidi mencioná-lo. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, peço desculpa por ter ficado tanto tempo away. As coisas estavam mesmo loucas aqui em casa. Não sou só desculpas. I promise. I promise. Eu tive vontade de gravar tantas vezes no meio do pó, mas depois pensei que figuras é que eu vou fazer a gravar no meio do pó com a minha gata a saltar atrás de mim e a deixar uma nuvem de pó atrás. Eu própria estava empoeirada. Eu sentia-me empoeirada. Quem já teve obras deve saber o que eu estou a dizer. Eu sentia mesmo que respirava pó. Já para não falar da minha pele, vou só acrescentar isto. A minha pele, se notarem que a minha pele é louca, tipo mil borbulhas aqui na testa, mas aquelas pequeninas mesmo de alergia e na bochecha, sou alérgica ao pó. Mas eu só sou alérgica ao pó quando são grandes quantidades de pó. Conheço pessoas que são agressivamente alérgicas ao pó e têm mesmo reações tipo olhos, nariz, espirros. Parece-se estão a morrer. Eu não sou assim. Mas a minha pele realmente mostrou que eu sou ligeiramente alérgica ao pó. Assim que as obras começaram, a minha pele começou assim. Estou aqui e não gosto de pó. Estou a falar demasiado. Peço desculpa mais uma vez. As coisas vão voltar ao normal. A partir da poderemos ter dois vídeos por semana como antigamente. Espero que tenham gostado. Digam por favor em baixo vídeos que querem ver e se quiserem ver um top 5 de concilas caros digam também. Não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar e até ao próximo vídeo.